Graças a Deus sou ateia, incandescente. Não bastavam os pecados capitais, os venais, os originais e outros que tais. Tinham que inventar mais. Não chegavam a avareza, a gula, a preguiça, a vaidade, a ira, a luxúria, a cobiça para levar os crentes ao purgatório. Tinha que esmuntar ao somatório, ver TV, navegar na internet, ler jornais. Porra, um crente não dá um passo sem tropeçar num pecado? Um crente mal se distrai e logo está tramado? E são tantos e tão variados pecados e penitências que não ser pecador hoje em dia não é uma questão de fé, disciplina ou teologia, mas arte, saber, erudição. Não pecar é uma ciência.